A Sra. Ministra tutela o acolhimento de migrantes, que é uma matéria transversal, e como sabemos este Parlamento tem estado inclusivamente a aprovar legislação para fomentar a plena integração de imigrantes em Portugal, e cito as palavras do Governo, promover um processo de acolhimento de migrantes mais inclusivo, migrações seguras, ordenadas e regulares. Ora, o problema, Sra. Ministra, é que boa parte disto morre no papel, e temos que começar logo por falar neste assunto. Quando estamos a aprovar leis para facilitar a questão da documentação e depois os processos empancam na Secretaria. Quando temos leis e palavras muito amigas para quem procura o nosso país para trabalhar, mas temos cidadãos repetidamente a denunciar coisas do tipo, só têm a marcação no CEF daqui a meio ano, têm a validade do visto a terminar, ligam 20 vezes e não conseguem a ter marcação, temos imigrantes que estão a perder empregos e a passar situações de autêntico pesadelo porque os vistos vencidos não são aceitos pelos patrões, pelas entidades nacionais europeias, pelos bancos, enfim, sabemos. Fazemos ideia da vulnerabilidade social a que estão sujeitas estas pessoas. Isto é a política de integração. Nós queremos ter milhares de imigrantes a servir de carne para canhão, de mão de obra barata, quase escrava, a fazer baixar os salários em Portugal, ainda mais. O que se passa de facto com os documentos da imigração é uma vergonha nacional, é inadmissível e tem sido reiteradamente assim, não é novo e não é consequência da pandemia. Nós questionamos repetidamente o Governo, estão sempre a ser tomadas medidas e sempre que a situação se vai resolver, mas ela mantém-se sempre e nós continuamos a receber sempre relatos absolutamente aterradores. E é bom que fique aqui dito que o Governo é responsável pela situação que está criada no CEF, pelo que isto provoca, ao nível da qualidade do serviço por Estado e é uma situação perfeitamente inconcebível do ponto de vista da organização do Estado e das suas instituições. Terminar de abordar este aspecto com um exemplo que também se prende com outra área que tutela e que pela sua tristeza pode ser que seja ilustrativo e mobilizador para resolvermos conjuntamente estes problemas. Há muitas crianças, como se sabe, jovens, filhos de imigrantes que por falta de documentos e de respostas estão impedidas de participar nos jogos e nas competições dos clubes, são excluídas à partida, treinam com eles mas depois não são convocadas para os jogos. É óbvio que há aspectos que têm a ver com regulamentos de proteção das crianças no âmbito do tráfico, mas como é que se acaba com esta discriminação destas crianças e jovens? Não terá aqui também o Governo um papel? Os pais têm número de segurança social, são bons para trabalhar, as crianças andam na escola, tudo devidamente comprovado, porque é que não podem praticar desporto? Isto é uma injustiça absolutamente confrangedora. Sobre o tráfico de seres humanos, esperemos em breve poder ter oportunidade de ouvi-la sobre a questão concreta dos cidadãos timorenses na Comissão, de acordo com aquilo que foi aprovado também no requerimento que o PCP apresentou e que foi aprovado, de resto, por unanimidade. Mas são evidentes duas coisas neste processo. Uma é que são precisas soluções concretas e permanentes, definitivas, para estas pessoas, para todas as pessoas, incluindo os refugiados que também têm situações precárias. E não é novidade nenhuma, já lhe dissemos e vamos voltar a dizê-lo, houve uma postura irresponsável do Governo quando há uns meses dizia que o tráfico de seres humanos não era um problema no nosso país. Desvalorizou um problema real, com dimensão real no nosso país, num determinado momento, para agora ter que reconhecer que, de facto, é um problema profundíssimo e que temos que responder. E, de facto, é preciso uma ação mais firme e eficaz no combate ao tráfico de seres humanos. Pode não faltar vontade, senhora Ministra, nós acreditamos, mas faltam meios, faltam meios para combater este tipo de criminalidade e alguma coisa tem de estar a falhar. E falha também, nomeadamente, com as opções de agricultura que se fazem em determinadas zonas do nosso país. Mas faltam meios noutras áreas também, é que isto é incontornável. Nós podemos aprovar o Plano Nacional disto, o Programa Integrado daquilo, quem vai aplicar estes programas é a Administração Pública, que está descapitalizada, ao nível humano e ao nível material. E ela tem que aplicar estes planos em conjunto com organizações da sociedade civil, todas elas também subfinanciadas. Falamos da violência doméstica. Fez-se, faz-se, aliás, um caminho, mas tudo empanca quando a justiça está subfinanciada, lenta, inacessível, quando a saúde, particularmente os cuidados primários, não têm capacidade de intervir na prevenção da doença mental, das adições, na sinalização de vítimas porque estão sem meios, empanca em insuficiências da rede, em falta de financiamento das organizações de mulheres, falta de conhecimento por parte das mulheres dos apoios a que podem recorrer. Mas quem fala, de facto, de igualdade, fala em matérias, por exemplo, ao nível do racismo, do combate ao racismo e de exclusão social. Senhora Ministra, o que é que perpetua o racismo e a exclusão social? É a pobreza. A mesma pobreza e falta de perspectivas de vida, de projetos que perpetuam a vulnerabilidade também das mulheres. Sabemos. Aumento dos salários que permitam que alguém que trabalha todos os dias saia da pobreza. É uma das formas de combater a pobreza e a vulnerabilidade social. Habitação digna e acessível. Educação de qualidade para todos. Acesso à saúde. Equipamentos sociais. Estão aqui excelentes aplicações alternativas para os 940 milhões que vão desperdiçar só com o regime de residentes não habituais. Mas também para os outros milhares de milhões de euros que o Estado vai perder com benefícios fiscais para quem já mais tem. E em tudo isto, o Governo escolhe perpetuar as desigualdades, as injustiças, escolhe o seu lado e o seu lado, neste caso, não está a ser nem das mulheres, nem dos imigrantes, dos discriminados, dos refugiados, daqueles que mais precisavam de uma outra vida, de outra perspectiva e de uma política verdadeiramente esquerda. Pusesse os seus interesses à frente dos interesses de quem tudo tem e tudo pode e que os utiliza como mão de obra barata, como carne para canhão, apenas como matéria-prima para obter lucros. Temos visto o resultado desta política. O Governo tem optado por aprofundá-la. Não pode falar de igualdade, não pode falar de integração, se nestas questões que são básicas, que são de direitos humanos, de acesso a direitos fundamentais, não responde e aprofundá-la às desigualdades e perpetua essas desigualdades.